Fala rapaziada do canal, Tony Garde gravando mais esse vídeo para vocês aí pessoal, vou mostrar para vocês aí alguns material que eu coletei durante essa semana aí do iFood, entendeu o que acontece pessoal? O iFood ele está mandando corrida de moto para bike e de bike para moto, eu não sei o que está acontecendo com o iFood, eu não sei se é bug, eu não sei se é problema na plataforma, eu não sei, mas vou mostrar para vocês aí as distâncias que o iFood está mandando para mim, lembrando pessoal, lembrando que eu trabalho de bike, trabalho de bike. Já iniciando esse vídeo aí, lembrando que eu mando um abraço para o nosso amigo aí, o escrito de carteirinha aí, Wagner RJ, ele trabalha na Barra da Tijuca junto com a gente aí de moto. Valeu meu amigo, um abraço para você aí e qualquer coisa que precisar a gente está por aí pela Barra da Tijuca, beleza? Pessoal, então vamos lá, vou mostrar primeiro para vocês aí, vocês vão acompanhar na tela aí, uma corrida aí foi, nesse caso aqui foi ontem, ontem essa corrida aí, vou mostrar para vocês aqui na tela aí, vou jogar para vocês aí. Aqui, vou mostrar para vocês aí, só de ida pessoal, vocês podem observar aí que só de ida foi 10 quilômetros, 10 quilômetros só de ida e ida e volta deu aproximadamente 20 quilômetros que eu percorri de bike, ou seja, uma corrida de moto, entendeu? Corrida para moto e eu fiz de bike aí. Vou passar para a próxima aí pessoal, vou mostrar a próxima aqui para vocês aí, vamos lá. A próxima aí, olha a próxima aí, a próxima aí que aconteceu pessoal, aqui foi um erro, foi um erro de GPS aí ó, vocês podem acompanhar aí na foto aí, foi um bug do aplicativo aí. O ponto de entrega é nesse pontinho azul e verde, que é o local que eu estava, entendeu? Aqui é o número 2480 da Avenida das Américas e o local de entrega, vocês podem observar aqui embaixo, que era 3.500, entendeu? Está uma seta aqui indicando aqui ó, local de entrega e ponto de GPS, que é o ponto onde eu estava, entendeu? Ou seja, daqui para essa outra seta aqui, dá aproximadamente quase, não, dá um quilômetro, dá um quilômetro de distância aí, entendeu? Desse ponto aqui para outra seta aqui, dá um quilômetro, entendeu? Então, ou seja, eu tive que percorrer para fazer a entrega um quilômetro de diferença para finalizar a entrega, entendeu? Mais um bug do aplicativo aí do iFood aí, vou mostrar outra situação você aí, vocês aí, olha essa outra aqui ó, olha essa outra aqui ó, olha essa outra aqui ó. Para coletar a entrega, mas só que a distância, que era muito grande, essa corrida aqui eu deixei deslocar, entendeu? E o iFood estava me pagando R$7,43 por essa rota aí. Total de ida e volta dava aproximadamente uns 22 quilômetros de bike, entendeu? Que eu joguei no GPS lá, 22 quilômetros de bike, mais uma corrida de moto que o GPS me mandou de bike. Lembrando que eu trabalho de bike, pessoal, entendeu? Pessoal, lembrando aí, quem está acompanhando esse vídeo aí, tem uma surpresinha que eu vou mostrar para vocês aí no finalzinho desse vídeo aí, que o iFood me mandou aí. Uma surpresinha que ele me mandou, vou mostrar para vocês aí no final do vídeo aí. Mais uma rota aí pessoal, ó, vou mostrar para vocês, abrindo mais uma rota aí ó. Essa aí pessoal, foi hoje, hoje é 19 do 11 de 2020, essa aí foi hoje, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo. Me mandou essa corrida aí ó, entendeu? Lembrando pessoal, que aqui, pelo mapa, vocês vêem que é perto, entendeu? Realmente, não é tão longe, o problema é que é um morro, é uma montanha que só tem casa de luxo, entendeu? É esse lago aqui que vocês estão vendo aqui, é o quebra-mar, aqui na Barra da Tijuca. Esse ponto vermelho aqui, é lá depois da casa do Luciano Hulk, ali onde fica o Joá, entendeu? Vocês podem ver aqui, vocês podem jogar no mapa aí de vocês aí, que aqui é um morro, entendeu? Esse morro aqui pessoal, é um morro só de casa de luxo, entendeu? Esse morro aqui, quando chove, quando chove, nem moto sobe, nem moto sobe, entendeu? Aqui é bem no topo mesmo da montanha, tá vendo? Bem no topo da montanha. Vocês vêem aqui, vocês acham que é perto, mas o problema é a dificuldade que eu tenho de chegar lá. Por isso que eu deixei de deslocar, porque eu já conheço a região, entendeu? Eu já conheço a localidade, entendeu? É um local de difícil acesso mesmo, de difícil acesso. Tem até heliponto lá, tem pessoas aí que saem e chegam em casa de helicóptero, entendeu? Mesmo nessa localidade aí, entendeu? Então rapaziada, esses são os bugs do aplicativo que eu estou mostrando para vocês aí, as corridas de moto, entendeu? Vocês podem acompanhar aí. Então rapaziada, esse problema aí que está acontecendo, está frequentemente, alguns dias está frequentemente, você mandar, o iFood mandar corrida de moto para bike e de bike para moto. Eu não sei o que está acontecendo, entendeu? Eu não sei o que está acontecendo, mas é o que está acontecendo aí nesses dias aí com o iFood, entendeu? Pessoal, a surpresa que eu vou mostrar para vocês lá, a surpresa aí. O que acontece, pessoal? Você que assistiu o vídeo até o final aí, tem algumas pessoas que falam assim, ah, o iFood é ruim de trabalhar, ah, o iFood paga pouco. Pessoal, não é que o iFood paga pouco, ele paga pelo serviço, entendeu? Por exemplo, a RAP, ela bota entrega para você em torno de 15 a 20 reais, mas você fica, tem que fazer compra, tem que fazer relatório de pedido dos itens, tem que mandar nota com o fuguês, tem que fazer não sei o que, tem que entregar para o suporte, ou seja, se você parar para calcular, não vale a pena o esforço que você faz pela RAP, entendeu? Já o iFood, pessoal, o iFood paga o valor mínimo, entendeu? Ou seja, o mínimo de bike é 5 reais e o mínimo de moto é 6 reais, entendeu? Mas aí o que acontece, eu, particularmente no iFood, eu consigo fazer mais de 100 reais todo dia, entendeu? Todo dia eu consigo fazer mais de 100 reais se eu ficar na rua 12 horas de trabalho, entendeu? Agora se eu ficar até umas 8 horas de trabalho, eu consigo fazer 80 reais, 70 reais, até 90 reais por aí, entendeu? Mas se eu ficar 12 horas de trabalho, eu consigo fazer muito mais. Pessoal, a surpresa eu vou mostrar para vocês aí, acompanhem na tela aí, hein? Olha só o que o iFood me mandou, olha só, eu vou ler para vocês aí. O que acontece? Isso aqui, pessoal, foi um pedido que eu fui entregar, vocês estão acompanhando na tela aí, e não tinha o ponto de descrição, ou seja, não tinha o comprimento do endereço, só tinha o número do bloco, entendeu? E o bloco era 3 condomínios com vários blocos, entendeu? O que acontece? Eu saí perguntando, saí perguntando, 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 perguntei segurança, perguntei entregador, perguntei um monte de gente. Aí mandei mensagem para o suporte, sabe, falando que não estava conseguindo encontrar o endereço do iFood, entendeu? Ô, do cliente, entendeu? Aí o que acontece? O iFood demorou um pouquinho para me responder. Quando ele me respondeu, eu já estava dentro do condomínio, já tinha encontrado o endereço, já tinha encontrado o cliente, entendeu? Aí eu mandei mensagem, eu já estou dentro do prédio do cliente para finalizar a entrega, obrigado pela atenção. O que ele me respondeu? Eu que agradeço, irei encerrar o atendimento por aqui, obrigado por estar com o iFood, você é 10, entendeu? Você é 10, boa terça para você e se cuide boas entregas, tamo junto. Valeu, iFood, ó, tamo junto, hein? Amei, amei esse incentivo aí, entendeu? Eu sei que agora, já que é por lá, ele joga uma sacanagem com a gente aí com as entregas aí, que é muito longe aí de bike aí, mas valeu aí pelo reconhecimento, né? Então, rapaziada, esse vídeo aí foi para mostrar para vocês algum bug do aplicativo que está acontecendo aí. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar, mesmo que você não se inscreva, pode compartilhar esse vídeo aí para ajudar outras pessoas e manter nossos colegas informados aí com o nosso vídeo aí, beleza? Até a próxima aí, fica com Deus, muita saúde, paz nessa pandemia e um abraço para todos vocês inscritos do canal, beleza? Até a próxima, fica com Deus. Tchau.